Voltar aos treinos e sem tempo para descansar. Depois da vitória diante do Piauí por 3 a 0, o time do River Atleto Clube visa agora as semifinais do Campeonato Piauiense. O técnico capitão conversa com os seus jogadores e como tema principal, o foco na quarta-feira, já que pode dar ao River um passe importante para a grande final do segundo turno, caso a vitória venha nesse primeiro jogo das semifinais. Mas, independente da classificação, a meta principal do time tricolor é vencer o segundo turno. E assim a equipe do River ganha tempo para trabalhar e ter como foco principal o Campeonato Brasileiro da Série C. A estreia do Galo está prevista para o dia 22 de maio em Sobral contra a equipe do Fortaleza.